E aí pessoal, meu nome é Luiz Paulo Merandola, faço parte do Preciso de um Argo, da Faculdade de Tecnologia de Pompeia. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como a gente faz uma avaliação de um modelo de previsão de doença para o enrolamento de folhas de persegueiro na Prefeitura de Matiá, na Grécia. Esse aqui é o título desse artigo que a gente vai estar utilizando como base para fazer a nossa avaliação de prevenção de doenças, por isso que é na Ematiá, Grécia. Então vocês precisam ter um artigo desse para usar como base, que eu posso deixar também ele na descrição do vídeo. Vocês precisam ter ele para ter como base para fazer a sua avaliação. Feito isso, porque a gente vai fazer isso aqui em cidades brasileiras, feito isso, a gente pode entrar aqui e eu entrar nesse site, Inmet, que eu vou mostrar para vocês aqui, Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, vai vir aqui em dados meteorológicos e banco de dados meteorológicos. E você vai vir prosseguir e colocar o seu e-mail aqui. No nosso caso, a gente já colocou aqui, que é o e-mail do nosso integrante aqui do grupo, dá o prosseguir. Aí, tipo de pontuação, a gente vai escolher vírgula, tipo de dados, dados horários, tipo de estação, automáticas e abrangência país. Data de início, a gente escolhe uma data aqui, que no caso vai ser de 1º de 10 até dia 31 de 10. As variáveis você vai escolher de acordo com um artigo seu. No nosso artigo, ele pede precipitação total, temperatura do ar, umidade relativa, máxima, mínima e relativa do ar. Você vai escolher as estações, no caso as cidades, que tem as estações. A gente vai escolher no sul, porque o pêssego é mais produtor no sul. A cidade de Erixim, no caso, que a gente vai estar utilizando. A Erixim, Erixim, vamos procurar aqui, ó. Aqui. Aí, a gente vai vir e dá prosseguir. Você pode escolher mais cidades, se você quiser. Aqui. E vem prosseguir. Você confirma e confirma aqui. É só a confirmação. Então foi enviado para o seu e-mail uma pasta compactada com todos os dados meteorológicos da data que você procura, a data de início e data de fim, numa pasta compactada. Você vai baixar essa pasta e descompactar ela. Então ela vai vir desse estilo aqui. Assim. Daí você vai entrar aqui no Excel. A gente tem aqui o nosso Excel. Esses dados, você pode apagar. A gente não vai utilizá-los agora. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho. A unidade, só pra gente saber o que a gente tá falando. A unidade máxima, unidade mínima, relativa do ar, temperatura, precipitação. Aí, a gente vai renomear aqui embaixo. Como dados, horários. E a gente vai criar uma nova panela aqui. E nomeá-la de dados, resumo. Resumo. Feito isso, a gente vem em dados horários novamente e copia a coluna de data medição. E cola ela aqui. Certo? A gente seleciona ela inteira. O que a gente vai fazer? A gente vai remover duplicadas. Então, selecionado aqui, a gente vem em dados. Aqui em remover duplicadas. Selecionado data medição. Ok. Duplicadas removidas. O próximo passo, a gente vai criar aqui uma coluna escrita precipitação. A gente vai escolher a coluna B2 aqui. Vai vir em exibir, congelar painéis. Congelar, vai ficar congeladinho. Beleza, pessoal? Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer uma fórmula aqui, que vai ser o seguinte. A coluna A, todas as células que é do dia, 14 de 10, por exemplo, E ele vai somar junto com a coluna de precipitação. A gente tem um valor. Certo? Então, a gente vai ser assim. A gente vai dar aqui igual. Somazes. É essa. Aqui no plural. Vai ser. A gente vai agora pular para os dados horários. Vai escolher a coluna CC de precipitação, ponto e vírgula. Vai vir aqui na data de medição. Selecionar ela inteira. Ponto e vírgula. A gente vai voltar para os dados resumo. E escolher a coluna A2, que é da data. Fecha o parênteses. Ok. Então, a gente vem no biquinho aqui e desce. E seleciona isso com uma casa decimal. Certo, pessoal? Aí. Agora, pessoal, a gente vai fazer a temperatura média. Aqui. Dentro do dado resumo, né? Então, a gente vai dar o igual. Médias. Com assento assim. Médias. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai ir em dados horários. Pegar a coluna de temperatura. Ponto e vírgula. Temperatura de dados medição. Ponto e vírgula. Vai voltar para os dados resumo. E na A2. E fechar o parênteses. Dá o OK. Aperta no biquinho para fazer todas. A gente diminui a casa decimal aqui. Pra uma. Beleza. Essa tá feita. Agora a gente vai fazer a temperatura mínima. Então, vai ser. Igual. Minimoses. Nesse aqui. E o mesmo esquema. A gente vai fazer vários desse aqui. Vem em dados horários. Temperatura. Ponto e vírgula. Medição aqui. Ponto e vírgula. Lembra que tem que selecionar a coluna inteira. Volto para o dados resumo. E aqui a gente seleciona a A2. Fecha. Parênteses. E dá o OK. Feito isso. Agora a gente vai fazer a máxima. Que seria. Igual. Maximose. Modos. A gente vem em dados horários de novo. Temperatura. Ponto e vírgula. Data de medição. Ponto e vírgula. Dados resumos. A2 aqui. Data de medição. Fecha o parênteses. OK. Dobequim. Quanto a casa. A casa decimal. Beleza. Aí agora a gente vai fazer de umidade. Umidade. Máxima. Daí aqui vai ser igual. Maximose também. A gente vai vir em dados horários. Pegar a coluna inteira de umidade relativa máxima. Ponto e vírgula. Data de medição. Ponto e vírgula. Que vai voltar para os dados resumos. Pegar a coluna A2. A célula A2. Fecha o parênteses. OK. Então a gente tem a umidade máxima. Daí aqui também. A gente vai fazer a mínima. Minima. Vai ser igual a M. Minimoses. Minimoses. Apertei errado aqui pessoal. Minimoses. Vai vir aqui. Umidade relativa mínima. Que no caso é essa aqui. Pega a coluna inteira. Ponto e vírgula. Data de medição. Ponto e vírgula. Volta para os dados resumos. Pega a célula A2. Fecha o parênteses. Enter. OK. Então a gente tem a umidade mínima. Beleza? Certo. Agora a gente vai fazer a média. Seria a umidade média. Daí. Igual. Mediamoses. Mediases, né? No caso. Então a gente vai vir dados horários. Umidade relativa do ar. Que é essa aqui. Ponto e vírgula. Data de medição. Ponto e vírgula. Dados resumos. Célula A2. Que é a primeira célula que tem a data. Fecha o parênteses. OK. Selecionou. A gente diminuiu o meu caso decimal. Beleza. Agora, pessoal. A gente vai vir fazer o molhamento folhar. Aqui nos dados horários. A gente vem aqui. E cria uma coluna como molhamento folhar. Aí a gente vai fazer a fórmula seguinte. Igual. A 1. A gente vai vir e pegar a C2. Maior que 0. Ponto e vírgula. Aí. A gente vai pegar agora a G2. Que é a unidade relativa do ar. Maior que 90. E fecha o parênteses. Beleza. Falso. Então a gente vem aqui no biquinho. Aqui. Então aqui vai mostrar pra gente. Onde tem molhamento folhar. Não. Falso. Onde houve ou não houve. Molhamento folhar. Beleza, pessoal. Agora, pessoal. A gente vai fazer a hora de molhamento folhar. Aqui nos dados resumos. Então a gente bate aqui. H. Molhamento. Folhar. H de horas. A gente vai utilizar a fórmula. Igual. Conte. Ponto 6. Essa aqui. Aí. A gente vai agora para os dados horários. Vai pegar a coluna de molhamento folhar. Ponto e vírgula. E escrever. Verdadeiro. Aqui. Verdadeiro. Certo? Aí. A gente vai dar ponto e vírgula. Vai vir na coluna de data. Medição. Ponto e vírgula. Vai vir de novo para dados resumos. E escolher a data. De A. Na minha casa. Na minha célula. A2. Certo? Aí a gente fecha parênteses. E dá OK. A gente vem no biquinho. Pronto. A gente vai ter aqui as horas que o molhamento folhar. os nossos valores aqui. Certo? Agora, pessoal. A gente vai fazer o risco de infecção. Que é essas. De doença, né? Então, risco de infecção. A gente vem aqui. Faz pausinho aqui. Você vai colocar a nossa forma. Para o artigo nosso dar. Risco de infecção é igual ao estágio fenológico. Que a gente, no caso, ele fala para a gente colocar 1. Que depois é a abertura do botão. E o período de 40 dias. Então, se a gente colocar 0, vai zerar tudo. Então, a gente já coloca com 1. Se é o estágio fenológico. Vezes o molhamento folhar. Vezes a temperatura. Vezes 100. Para deixar em porcentagem. Certo? Então, aqui está até explicando tudo certinho. A gente traduziu isso aqui. A gente entendeu. Então, a gente tem a nossa forma. Que é essa. Então, a gente vai aplicar ela agora lá no Excel. Risco de infecção. É igual. Abre parênteses. 1. Vezes. A gente vai aqui nos dados horários. Pega a coluna. A célula H2. Vezes. Vezes. A temperatura. Vezes. 100. E fecha. Parênteses. Então, a gente tem aqui o risco de infecção. E os valores, então. Dá para a gente ir em porcentagem. É o porcentagem de risco de infecção. Então, onde teve valores, foi onde a gente tem o risco de infecção. Então, pessoal. Se a gente tem o molhamento folhar aqui, onde aparece para a gente que houve molhamento folhar. A gente tem o risco de infecção. Está vendo? Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Então, se a gente tem o molhamento folhar e depois do período que ela está úmida, a gente tem risco de infecção. E isso, ele varia de acordo com a temperatura. Esse risco, se ele é maior ou menor. Certo, pessoal? Então, basicamente, o nosso trabalho foi isso. De acordo com o nosso artigo que a gente está pegando aqui. É o modelo, né? Onde o risco é igual ao estado fenológico vezes o molhamento folhar, vezes a temperatura, vezes 100. Usando em comparação o modelo escrito por Biosué. Certo, pessoal? Mostrando aqui a referência dele. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por ter assistido até o fim desse vídeo. E muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho.